Olá, crianças! Hoje vamos dar início abrindo o livro de atividades em matemática, aqui na página 45, onde diz assim, três amigos ganharam algum dinheiro de seus familiares, o Lucas, a Melissa e a Sabrina. O Lucas ganhou uma nota de cinco reais e uma nota de dois reais. A Melissa ganhou vinte reais e a Sabrina ganhou uma nota de dez e uma nota de cinco. Agora, pinte os nomes de acordo com o que for pedido. Quem tem a maior quantia em dinheiro? O Lucas, a Melissa ou a Sabrina? Se o Lucas ganhou uma nota de cinco e uma nota de dois, e se a gente somar cinco mais dois, ele terá sete reais, certo? A Melissa ganhou vinte reais e a Sabrina ganhou uma nota de dez e uma de cinco. Se eu somar dez mais cinco, eu terei quinze reais. Isso mesmo! Então, quem tem a maior quantia? A Melissa. Por quê? Porque ela tem vinte reais. Na letra B, quem tem a menor quantia em dinheiro? O Lucas tem sete, a Melissa tem vinte e a Sabrina tem quinze. Qual é o menor nesta quantia? É o Lucas, que tem sete reais. Muito bem! Na letra C, se eu pegar somente a Melissa e a Sabrina, quem tem a menor quantia? A Melissa tem vinte, certo? E a Sabrina tem quinze. Qual é o menor? Vinte ou quinze? Quinze. Muito bem! Então, você vai pintar o nome da Sabrina. E quem tem a maior quantia? O Lucas, ele tem sete, ok? E a Sabrina tem quinze. Então, quem tem a maior quantia? Lucas ou Sabrina? A Sabrina. Muito bem! Agora, você vai abrir aqui na página quarenta e seis, onde diz assim... Em cada pacote como este, há dez balas. Complete a tabela com a quantidade total de balas em cada linha. Olha só! Eu tenho aqui um pacote com dez, mais um pacote com dez. Então, eu vou somar. Dez mais dez dá vinte balas. Então, eu vou colocar aqui vinte balas. Depois, eu tenho três pacotes. Aí, vocês vão somar. Dez mais dez mais dez e colocar o resultado. E assim por diante, até chegar aqui no final. Ok? Faça tudo com muita atenção. E um bom fim de semana pra vocês.